Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E realmente o presidente conseguiu bater o recorde de vetos derrubados no Congresso Nacional. Isso tem algumas implicações e mostra um cenário que precisa ser melhorado aqui, principalmente naquela história da articulação política, da negociação, da relação do Executivo com o Legislativo. Tivemos cinco vetos derrubados pelo Congresso Nacional, agora na última sessão, e na semana que vem já se abre o caminho para derrubar pelo menos mais dois. O principal deles, aquele da desoneração, para prorrogar a política de desoneração para 17 setores que empregam 6 milhões de brasileiros até 2021. Essa matéria passou com grande facilidade pelo Congresso, só que foi derrubada pelo presidente, foi vetada pelo presidente. Já há número aqui para que esse veto caia e que a política de prorrogação permaneça pelo menos até 2021 para dar um fôlego para as empresas, para não aumentar o encargo para os trabalhadores e não gerar mais demissão. Outro veto que deve cair, Megali, é aquele do marco legal do saneamento. Isso foi fruto de um acordo entre o governo e também os governadores, principalmente os governadores. Tinha um item lá nessa lei que previa a prorrogação por mais 30 anos de contratos de estatais de saneamento. Então, graças a isso, graças a um acerto, essa proposta foi aprovada. E aí chegou na mesa do presidente e ele vetou. Gerou uma reação muito forte aqui no parlamento, muitas críticas. E aí que está um ponto importante. São acordos fechados, são matérias que passam sem grande dificuldade, inclusive muitas vezes com a orientação do governo para passar. E aí chega na mesa do presidente e tem uma surpresa. E que os parlamentares aqui realmente não suportam é acordo que é fechado e depois não é cumprido. Isso aí diz muito respeito à fidelidade dos parlamentares. Então, essa confiança precisa existir. Por isso que a gente está vendo respostas e respostas duras do Congresso Nacional. Agora, Megali, é claro que o governo não parou aí. Ele está tentando melhorar essa relação, essa articulação. Já mudou lá um líder na Câmara dos Deputados. O Major Vitor Hugo saiu, entrou Ricardo Barros. O Major Vitor Hugo era um parlamentar muito fiel à presidente, continua sendo. Mas é alguém que não tem a experiência de parlamentares que estão há anos, há legislaturas no Congresso Nacional, como o Ricardo Barros está desde os anos 90. Aqui no Congresso já foi líder do governo Fernando Henrique, já foi vice-líder do governo Lula, foi ministro no governo Temer. Então tem toda uma experiência aí. Tem aquele trânsito, aquele poder lá de negociação, inclusive com partidos de oposição. Não adianta realmente nessa articulação, nessa relação, bater no peito, brigar. Dizendo, olha, não vou tratar com a velha política porque o resultado pragmático, prático, é esse. É veto que cai, é medida provisória que deixa de valer porque caduca. O parlamento decide não votar a medida provisória. Tem MP que é devolvida pelo presidente do Congresso. Então essas são reações políticas que mostram que, olha, essa negociação, essa representação do governo no parlamento precisa melhorar. O governo está tentando. Só para dar os números aqui, o presidente Jair Bolsonaro já teve 24 vetos derrubados. Já é maior do que o número do ex-presidente Temer, que tinha 21 vetos. E se a gente fizer uma comparação com outros presidentes que tiveram dois mandatos, a gente vê o tamanho dessa diferença e da relação. O Fernando Henrique, em dois mandatos, teve só três vetos derrubados. Lula teve dois vetos derrubados, o que mostra que realmente essa chamada negociação ou articulação, essa palavra que foi muito demonizada, a articulação política, precisa melhorar. Então não adianta ficar só naquele discurso do embate, precisa buscar algum tipo de composição para ter um cenário um pouco melhor no Congresso Nacional, ainda mais no momento que a gente tem matérias prioritárias que precisam ser votadas e precisam de votos para o governo. Tanto que o governo está já falando oficialmente em montar a famosa base governista. Esse é um objetivo aí para os próximos dias. Orengo, Bolsonaro reaproximou-se do parlamento, está mantendo neste momento, por vários motivos, enfim, a gente pode discutir isso mais tarde, mas o fato é que nesse momento ele está mantendo um bom relacionamento com o Congresso, com os presidentes das duas casas. E o Rodrigo Maia, talvez tentando aproveitar esse bom momento, essa brecha, cobrou do governo o envio da reforma administrativa, que o próprio presidente já havia dito que ficaria para o ano que vem. Alguma possibilidade de que esses braços abertos de Rodrigo Maia possam acelerar esse processo ainda este ano? Por enquanto não, viu, Megali? Nenhuma sinalização por parte do governo. Ontem, inclusive, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu, olha, essa reforma está pronta desde o ano passado, desde o fim do ano passado, início do ano. A reforma que foi desenhada lá, muito com a caneta do Paulo Ebel, que deixou o cargo da Secretaria da Desburocratização, porque essa reforma atrasou. Quem admitiu isso publicamente foi o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Diz isso, olha, a reforma não anda, está parada. E, em função disso, o secretário está pedindo boné, pedindo para sair, porque era o objetivo dele. O presidente decidiu deixar para o ano que vem essa reforma. Ela já estava pronta no fim do ano passado, e a ideia era já encaminhar para o parlamento. Tinha essa promessa, inclusive. Só que aí tivemos alguns ingredientes nesse cenário que fizeram a presidência prorrogar, deixar para depois. Primeiro, aquele clima de instabilidade regional, com os protestos lá no Chile. Então, existia um receio de que, com a reforma administrativa, que mexe com as corporações dos sindicatos, teremos protestos nas ruas, não tem jeito. Mexe com, muitas vezes, privilégios, benefícios e estruturas estatais, que, claro, tem consequências diretas em muitas carreiras do funcionalismo, principalmente aquelas carreiras que estão no topo do serviço público. Isso vai gerar reação, vai gerar pressão. A gente sabe como as corporações são mobilizadas. Teremos protestos. Tem que enfrentar isso. Tem que ter coragem e enfrentar isso. Mas, a gente viu que, no fim do ano passado, como tinha essa instabilidade, a ideia era deixar mais para frente. Depois chegou até entrar um outro ingrediente no cenário, que foi a saída do ex-presidente Lula da cadeia. Teve, depois, o início do processo de pandemia. Então, foram empurrando, empurrando, empurrando. E agora vai ficar só para o ano que vem. Só que a pressão é muito grande aqui do Congresso. Os parlamentares alegam o seguinte. Olha, não dá para combater só o problema estrutural do Brasil mexendo com arrecadação, ou criando novo tributo, ou criando novo imposto, mesmo que seja aquela redistribuição tributária, como o governo alega. Tem que atacar a base da despesa do Estado, que é muito elevada. Então, não adianta só mexer com contribuição, com arrecadação. Tem que reduzir o custo do Estado. Isso só vai ser possível com a reforma administrativa, mas, por enquanto, no cenário, vai ficar mesmo para o ano que vem. Tá certo. Morengo, bom trabalho para você. Até segunda. Até segunda. Valeu. Valeu. Tchau.